A Polícia Ambiental atendeu duas ocorrências de crime ambiental nesta quarta-feira aqui na região sudoeste. A primeira ocorrência foi em Pato Branco, onde foi constatada drenagem de uma nascente e dano em área de preservação permanente, num total de 5 mil metros quadrados. Em Capanema, foi constatada a destruição de uma área de 8 mil metros quadrados de floresta de bioma Mata Atlântica para o plantio de grãos. Nos dois locais, os infratores foram autuados administrativamente e as áreas foram embargadas para produção agrícola na propriedade de Capanema, onde será apreendida quando da sua colheita para doação a entidades assistenciais. Além das medidas administrativas, os autores responderão criminalmente pelo ato e a ação civil pública com vistas à recuperação da área, sendo que nas duas situações caberão, de acordo com o entendimento da Justiça, a aplicação da pena e multa.